Eu não paro de crer, e você? Ele é meu luar, por ele eu vivo, eu vivo Aprende a descansar, eu sei em quem eu creio Nunca vai falhar Aprende a descansar, eu sei em quem eu creio Nunca vai falhar Eu não paro, eu não paro de crer Ainda que eu não esteja vendo, tudo é possível ao que crer Eu não paro, eu não paro de crer Ainda que eu não esteja vendo, meu Deus Aprende a descansar, eu sei em quem eu creio Nunca vai falhar Aprende a descansar, eu sei em quem eu creio Nunca vai falhar Eu não paro, eu não paro de crer Eu só preciso crer Eu só preciso crer Deus é poderoso pra fazer Você crê? Diga vai Eu só preciso crer Eu só preciso crer Deus é poderoso pra fazer Eu só preciso crer Eu só preciso crer Eu só preciso crer Deus é poderoso pra fazer Eu só preciso crer 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 Deus é poderoso pra fazer Aleluia!